Faz o que, hein? Se o Mbappé chega lá, vai chegar o Mbappé e o Hendrick, Mauro Betinho. Não dá pro Hendrick ficar, Mauro, não vai me trazer essa opção. É, eu ia colocar, mas tudo bem. Não, e tem a questão do Vinícius Júnior. O Mbappé, por hora e pela vida, ele gosta de jogar do lado onde está o Vinícius Júnior. O Ancelotti vai ter que usar toda a habilidade genial que ele tem, e ele tem, pra uma adaptação do Vini, eventualmente do Rodrigo. O Hendrick chega pra não chegar agora. Então, mas é uma adaptação do Vini. Não é uma adaptação do Mbappé. O Mbappé vai falar, o Mbappé fala, cara, o Vini, sabe aquela coisa? Querido, eu tô vindo pra cá pra mandar. Tá aqui, ó. Digamos, não sei se aparece, aquele é pra trazer os botões mesmo, mas é feito. Pra facilitar, aqui, ó. Vai. O Vini é aqui, o Mbappé é aqui, eles vão ficar aqui, ó. Um tira o espaço do outro, não dá. E assim, eu já falei, inclusive, tipo o Ricardinho. O Ricardinho tinha aqueles, ó, Clopi, Clopi, né, tipo o Ricardinho. Guardiola, Papa Francisco, ó, presta atenção. Tá aqui, ó. O Vini fica aqui. O Mbappé gosta de jogar aqui. O Rodrigo pode jogar em qualquer lugar, né? Enfim. Ah, e tem outro cara que joga pra caramba, que é o Belly Hand, né? É, parece que sim. Mas a gente vai ter um quadro agora sobre isso, né? Então, assim, o problema do Mbappé, que eu acho que o Mbappé pode jogar aqui. Pode jogar aqui. Podia jogar de verde o Mbappé. Tudo bem, mas o que ele gosta? Ele gosta disso aqui. Esse é o meu ponto. Esse é o problema. Porque já botaram ele pra jogar por dentro. O Vini joga aqui. E ele não gosta. O Vini joga aqui, pode, mas não é tão legal. O Vini não foi legal aqui com o Zidane e o Ancelotti Inteligente, que nunca botou o Vini pra cá. Então, assim... Nem por dentro. White people problems. Mas, putz, e agora? Vinícius joga no Mbappé. Fala pro inferno, Ancelotti e Real Madrid. Mas que é um probleminha assim. Nossa senhora. Não é problema nenhum, eu acho. Não é? Como tu resolve, Dino? Porque... É, resolve do mesmo jeito que se resolveu no PSG quando teve essa questão. Ele vai ter que jogar centralizado. O Bellingham atrás dele como um segundo atacante. O ideal é isso. Agora precisa falar pro Mbappé. Mas ele já deve estar sabendo. Eles não vão tirar o Vini do lugar dele. E nem fazer a dobra. Porque poderia fazer a dobra e o Vini jogar um pouco mais recuado. Mas por característica... Assim, né? Exato. E aí, na hora do corredor, não cai pra dentro. Mas eu acho que isso aí acaba tirando a característica dos dois, que é a aceleração. Entendeu? Uma hora ou outra, você acaba tirando o espaço de um dos dois. Mas olha só. A solução mais simples é essa. Rodrigo de um lado, o Vini aqui, Mbappé centralizado e o Bellingham atrás. A única questão disso daqui é que você também tira um pouco a liberdade do Bellingham pra chegar como um falso nove, como ele vem se apresentando muitas vezes. Só que olha só. Se você bota o Mbappé ali, o Mbappé é aquela pecinha mais... É esse aí. Se você bota o Mbappé aí, não é que você tira, mas o Mbappé vai usar menos a velocidade que ele tem a favor do time. Porque ele já tá mais próximo ao gol e já tá mais centralizado. Pensando em antielote aí, Otay, depende também do adversário de como o Real Madrid entra pra jogar. Porque a gente já viu o Real Madrid muitas vezes jogando com suas linhas um pouco mais recuadas. E aí na hora do contra-ataque, inclusive, o Mbappé pode puxar pra cá ao invés de puxar pelo meio. E o Vini pode eventualmente fazer isso, embora não é a melhor dele. É conversar com o Mbappé. Mbappé? Ele já deve estar sabendo, né? Ele não é... E o antielote também. Eu acho que ele não é maluco de querer desmontar uma peça, a principal peça do Real Madrid ou a segunda principal peça. A felicidade do Madrid é que é o antielote pra, inclusive, não só taticamente arrumar, mas até na charla, até no papo, falar, gente, vamos... É a ferência da Juiz Ginaldo também, parece. Vamos pegar todas as peças. Mais uma ferida, assim, ó. Pra macho, ela tá... Ponto para a Tainé Espinosa. Eu tô no fátio do povo. Ou seja, André, fica mais seis anos no Palmeiras.